E agora, a Rua Nuluresinida, fulano dezembro, o Nacroma, o passageiro para o Ecusi tem que fila-fali mais adere e aporto dele. Também máquina avaria, não é aconseguir o passageiro para o Ecusi. Presidente Aportil, Flavio Neves Hateten, de dar uma parte técnica que já regula a máquina e o avaria não é tempo básico, o Belehalo vai operar. Parte Aportil pode coordenar o diretor o sucesso para o passageiro para o Ecusi. Agora, isso não é muito mais fácilmente. Tentamos reforçar e corremos o sucesso para o aumento da operação. Segundo, a Rua Nuluresinida, a Rua Nuluresinida, a Rua Nuluresinida, o Nacroma, se encontraram identificando o tempo ou não, não é, não é, a operação da operação. Diretor Rosuxes, Sansão Gomes, Ateten, parte Rua e de um acordo de transferência para o passageiro atos Limaresin para o sucesso para o sucesso. viajar para o ICUSI. O ICUSI e o ICUSI e o ICUSI e o ICUSI. O ICUSI e o ICUSI e o ICUSI e o ICUSI. O ICUSI e o ICUSI.